Olá a todos, hoje vou apresentar um pouco do software de programação do RT24. Bem como já disse anteriormente, este rádio é um rádio extremamente simples, pelo qual o próprio software de programação também é bastante simples. Se formos ver, basicamente o software consiste em apenas e só um ecrã, que é o que estamos a ver agora, em que podemos definir praticamente todas as opções deste rádio. Começo a apresentar aqui em cima, temos a leitura das configurações atualmente existentes no rádio e a escrita das mesmas. De resto, temos aqui uma informação relativamente à gama de frequências que este rádio pode utilizar, que é o dos 400 aos 470 MHz. Depois temos a opção de configurar a password para a leitura e escrita do software de programação e também a password para a modificação de alguma frequência. depois temos aqui a opção de selecionar os squelts, que é utilizado em todos os canais configurados no RT24. De seguida temos o Time Out Timer, que basicamente é o tempo máximo de transmissão. Agora temos a função de Vox. A função de Vox, como em todos os equipamentos de rádio, tem a sensibilidade, que pode ser configurada ou então desativar esta função, e tem o tempo de atraso de Vox, ou seja, ao deixar de ser detectado sinal de voz, ela desativa ao fim de 0,5, 1 segundo, 1 segundo e meio, portanto por aí fora. Depois dá para selecionar o tipo de scan disponível no rádio, pode ser por portadora ou por tempo. De seguida é-nos permitido selecionar se pretendemos ativar a informação de voz, basicamente dizer em que canal é que estamos ou o que é que estamos a fazer, e selecionar que linguagem pretendemos. depois ativar a função de guardar alguma bateria, ou seja, a poupança de bateria, e também os tonos de bip que o rádio faz à humildade de canais ou outros tonos. Depois de resto temos aqui então a tabela dos 16 canais do rádio, onde para cada frequência podemos escolher a frequência de receção, o tono que é necessário ser descodificado, pode ser um tono CCETS ou DCS, a frequência de transmissão, o tono que é encodificado na transmissão, também pode ser analógico ou digital, adicionar ou remover este canal ao efeto do momento do scan, se o nosso canal é de banda larga ou de banda estreita, a potência de transmissão que pretendemos para o canal, se é baixa potência, ou seja, 0,5W, ou então a alta potência, 2W. também podemos ativar a função de Boosie Walk, que é não permitir o rádio transmitir caso haja comunicações no canal. Depois ativar, tal e qual como eu já falei, nas funções de Scramble e nas funções de Compader. Como já tinha dito, este rádio vem configurado com 16 canais de origem, dos quais os 8 primeiros são os canais PMR e os restantes são os canais DMR. Portanto, este rádio vem configurado já com os 16 canais e caso queiram alterar alguma coisa devem ler primeiro o rádio e depois sim modificar os canais. Espero que tenham gostado e até à próxima!